Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá na caixinha dos stories do Instagram, quando eu abro. E aí vocês mandam por lá e eu respondo essas perguntas por aqui, sem falar seu nome, seu arroba, parada totalmente anônima. E é o que eu sempre falo por lá. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta burra. A burrice é você o quê? Permanecer na dúvida, permanecer sem saber e fingir que sabe uma coisa que você não sabe. Então isso é burrice pra mim. Então se você tem alguma dúvida, de repente, sei lá, você não tem liberdade de perguntar pros seus pais, ou pra um irmão mais velho, pro seu primo, pro seu tio, enfim. Pode mandar essa pergunta lá nos stories do Instagram, que eu vou responder ela aqui no YouTube. Geralmente eu seleciono as perguntas que mais se repetem, uma pergunta que eu olho e falo assim, pô, essa daqui é interessante, vou responder lá no YouTube, beleza? Então me segue lá no Instagram pra você me mandar essa pergunta por lá e ficar por dentro de tudo, porque tem coisa que eu posto lá e não posto aqui, tem coisa que eu posto aqui e não posto lá, então vai lá me seguir no Instagram, beleza? E aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Pode chegar aqui no canal que vai ter um vídeo novo pra você por aqui. Vamos lá, primeira pergunta que eu separei aqui foi, Como falar sobre saúde do pênis com os pais sem ser constrangedor? Ó aí a questão que eu te falei, né, da pergunta, que às vezes algumas pessoas, né, alguns adolescentes, têm essa questão de como conversar com os pais sobre isso. Mas, gente, isso é uma questão que diz respeito muito mais aos seus pais do que a você. Se eles tratam esse assunto de forma natural, de uma forma descontraída, de repente não necessariamente descontraída, mas se tratam esse assunto com naturalidade, isso fica mais fácil pra você. Mas, se eles tratam esse assunto de uma forma mais, sabe, mais distante, um pouco mais, se eles ficam sem jeito pra falar sobre esse assunto, pode ser que fique um pouco mais difícil ou constrangedor pra você tocar nesse assunto com eles. Mas, se mesmo assim você quer conversar sobre isso com eles, quer saber como você pode fazer, a minha dica é, começa fazendo perguntas menos invasivas, tipo, pergunta alguma coisa sobre higiene, sobre cueca e tal, vai fazendo uma pergunta, assim, mais superficial e ver como que eles vão reagir na hora de te responder. Se eles vão te responder com naturalidade ou se eles vão responder, sabe, de uma maneira mais sem graça, tímidos, sem jeito, e aí você vai sentindo ali. Se eles responderem de uma maneira natural, e aí você vai fundo, vai se aprofundando aí até chegar na pergunta que você quer fazer. Se eles agirem de uma forma mais, sabe, sem jeito, meio sem graça, e ainda assim você quiser conversar com eles sobre isso por não ter outra pessoa pra conversar, abre o verbo e fala, tô com algumas dúvidas em relação ao meu corpo e eu queria perguntar pra você. Posso perguntar ou a quem que eu posso perguntar? Abre o jogo, abre o verbo, porque eles são adultos, eles vão saber como lidar, pelo menos deveriam, né, saber como lidar com essa situação se eles não se sentirem à vontade de conversar com você sobre isso, pode ter certeza que eles vão tentar procurar alguém pra conversar com você sobre isso, e aí vai dar tudo certo. Assim eu espero, mas caso você ainda tenha algumas dúvidas e não consiga conversar com eles, faz o que eu te falei, me segue lá no Instagram, me manda pergunta lá na caixinha quando eu abrir, que quando eu for fazer esse vídeo, pode ser que eu selecione a sua pergunta pra responder aqui. Segunda caixinha que eu separei aqui foi, como eu faço pra saber se estou gostando de uma pessoa? Não sei, estou confuso. Existem algumas formas pra você chegar a essa conclusão. Realmente é a primeira vez que a gente começa a gostar de alguém, bate essa dúvida, se fica, gente, estou gostando, estou gostando, o que está acontecendo aqui? Mas vou te dar algumas coisas pra você perceber se você realmente está gostando ou não. Você começa a perceber se quando você está perto dela, você está mais feliz. Tipo, a hora passa que você nem percebe. Às vezes, sei lá, você acha que passou 15 minutos e passaram duas horas. Quer dizer o quê? Que a companhia dessa pessoa é tão agradável pra você perceber que a hora passou e você não percebeu. Essas são algumas das coisas que você pode perceber. Mas, ó, vou te dar uma dica que essa é infalível. Se existe alguma coisa que você gosta muito de fazer, é tipo assim, uma das paradas que você mais curte fazer, que mais te deixa feliz. Se quando você começar a fazer essas coisas e essa pessoa não estiver junto com você, se você sentir falta, tem uma sensação de que está faltando alguma coisa, ou se você parar pra pensar e perceber, tipo assim, ah, pô, está legal aqui, mas se a fulana estivesse aqui, seria muito mais legal, estaria muito mais feliz. E se quando vocês estão juntos, só como amigos, você sente vontade de estar mais perto dela, você sente vontade de abraçar, você sente vontade de sair só com ela e mais ninguém, você quer conversar só com ela e não mais com as outras pessoas que estão perto. Sinto de formar aqui, pode ser que você esteja gostando dela sim. Se tudo isso que eu falei aqui você está sentindo, sim, você está gostando dessa pessoa. Terceira caixinha que eu separei aqui foi ejacular os 10 anos de idade. É normal? Lembrando que eu não sou nenhum profissional da saúde, mas pra responder essas perguntas, mas ligadas diretamente ao corpo, eu troco uma ideia com alguns profissionais da saúde, com estudante de medicina, uma dermatologista, uma fisioterapeuta e uma enfermeira, troco uma ideia com essa galera. Tiro os termos técnicos e trago a resposta aqui pra vocês, porque eu tenho responsabilidade com tudo que eu falo aqui no canal, porque como eu costumo dizer, eu não sou burro e esse é meu trabalho, eu não quero que vocês percam a confiança naquilo que eu estou falando, então eu pesquiso muito antes de falar qualquer coisa aqui no canal. E aí, é isso, não sou profissional, mas tiro as dúvidas com essa galera pra poder responder essas perguntas. E a pergunta foi, ejacular os 10 anos de idade é normal? Sim, é normal, porque o início da puberdade nos meninos acontece entre 9 e 14 anos, então nesse período tem alteração hormonal, e aí é super comum começar a ter um interesse maior por sexo, orgasmo, e aí é normal ter a ejaculação nesse período, no caso entre 9 e 14 anos, você perguntou 10 anos, então tá super normal, não tem nada de errado acontecendo com você, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, moletom, em homenagem a esse moletom laranja que eu tô aqui, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque isso é muito importante pra mim, vocês assistirem até o vídeo, até o final, curtirem, comentarem, não esquece que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas, se você quiser fazer parte da lista de transmissão no WhatsApp ou no Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo, não esquece de me seguir lá no Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo, fui!